Quando se fala infarto, surge logo na mente de muitas pessoas a imagem de um idoso, mas os jovens também podem infartar. Segundo a cardiologista Dilmara, é raro, mas acontece. Pode acontecer, principalmente assim, se pensar, quando ocorre infarto no jovem, uso de cocaína, um espasmo coronariano e no menos comum ser um infarto, a não ser que um jovem seja, tem um risco cardíaco alto, como histórico familiar, de infarto precoce na família, certo? Tem que se pensar. No atleta é outro pensamento. No atleta pode ser outras causas de parada cardíaca, porque subtende-se que um atleta tem um baixo risco cardiovascular para infarto. Para a médica, a melhor forma de se prevenir é através de atividades físicas. O incentivo deve começar cedo. Atividade física é essencial para todos, tanto para o jovem quanto para o adulto. A atividade física é benéfica em geral. No atleta existe um ponto de corte para que essa atividade física tenha que ser monitorizada em relação a um risco de arritmia, certo? Mas a atividade física, ela é recomendável, lógico, com a pré-avaliação cardiovascular, com eletrocardiograma, com avaliação física, com avaliação de risco cardíaco, até se houver a condição para uma atividade física. A prática na escola pode não agradar a todos, mas para os estudantes que estão se preparando para o Enem e para vestibulares, os esportes ajudam a relaxar. A prática esportiva, principalmente no ambiente escolar, ela é muito benéfica em questões de quebrar um pouco o estresse, a rotina dos estudos, que principalmente nós que estamos no terceiro ano, é uma carga horária muito pesada, é muita pressão de Enem e vestibulares. E a educação física, ela ajuda um pouco a quebrar essa tensão, ela quebra um pouco essa rotina, melhora os níveis de concentração. Andressa também é cheia de disposição. Além de não faltar as aulas de educação física, ela é professora de dança. Com a prática na escola e também fora, sem benefício não só no meu corpo, mas mentalmente também, é uma forma que eu estou de me desestressar, que tem toda a carga horária do terceiro ano, né, que toda aquela pressão do Enem, de vestibular e tal, é uma forma da gente se distrair também, além de ser uma atividade para o nosso corpo também. Porém, para garantir que o coração funcione de forma saudável, não basta se exercitar, é preciso mudar o estilo de vida, adotando uma alimentação saudável. E é nessa adaptação que os jovens saem na frente.